Minas Gerais, no início, praticamente as empresas que estavam aqui eram de Minas Gerais. Hoje nós somos 50% com um número maior do que das primeiras edições. Ou seja, a edição está crescendo, o Brasil está vindo, os clientes estão vindo, os lojistas estão vindo. São todos bem-vindos. Eu vejo o Minas Gerais como um evento muito precioso, muito bem cuidado, com uma intenção muito grande de agregar valores. As pessoas saem daqui muito felizes diante do movimento de venda. O evento cada vez crescendo mais e cada vez ficando mais forte, isso mostra empenho e investimento aí no setor que é muito importante. Aqui é uma história de negócios, que isso é muito bom. Você saber que ainda existe isso, essa procura de compra e de vendas. Então você chega aqui e vê as pessoas se esforçando, trabalhando, mostrando, negociando. As pessoas vindo visitar, comprar, ir atrás da marca que quer, ir atrás do produto que está querendo. Isso é muito legal e eu estou muito feliz. O fato de que você tem os dois juntos é uma coisa positiva, porque, obviamente, pessoas podem ir para os shows e falar com as empresas. Eles são muito organizadas em termos de layout e, então, é bom entrar em cada stand e, obviamente, ter uma sensação para as diferentes empresas e a sua paixão, que é uma coisa agradável, que é uma coisa agradável para ver no show. Eu penso que é um bom espaço, que eles têm um bom espaço. Eu gosto do formato que seja uma férias para maioristas. Eu acho que é muito funcional, porque você já tem a gente dentro. E o comprador, assim como compra em os stands, também está interessado em comprar o que vê na passarela. Então, vale a pena. É incrível ter um evento desse em Minas, porque, normalmente, as pessoas pensam em moda, pensam em São Paulo, Rio. Eu amo vestir as marcas das pessoas daqui, então, eu acho muito bom poder mostrar o talento mineiro, que é gigante. É maravilhoso ver que a moda aqui no Brasil, cada dia que passa, cresce mais ainda. Então, estar aqui como convidada, está sendo maravilhoso. Uma das coisas que eu mais admiro aqui em Minas é, de fato, o trabalho artesanal, manual. Então, acho que a roupa de festa acaba se destacando muito aqui. Porque é uma roupa ainda que tem um cuidado do feito à mão, do quase sob medida, que é muito importante. Eu não sei o que acontece aqui em Minas, porque as pessoas, de fato, têm uma sensibilidade para isso, que é incrível e que daí surgem, de fato, marcas que fazem uma moda-festa maravilhosa. Esse evento, realmente, ele é um divisor de águas, né? Assim, é um evento maravilhoso. Já está há muitos anos, os clientes adoram. A gente recebe clientes do Brasil inteiro, do exterior. Você consegue apresentar a sua coleção, os clientes conseguem ver com antecipação essa tendência, esse lançamento. Então, realmente, a organização da feira é maravilhosa. A gente tem acessórios maravilhosos, tem bolsas maravilhosas, tem vestidos maravilhosos. Então, assim, é uma oportunidade até para quem não é lojista de vir aqui e conhecer um pouco. Assim, se você tem um interesse de moda, se você estuda moda, se você é jornalista, tudo, assim, é muito abrangente, muito enriquecedor. Eu acho que é maravilhosa a feira mesmo. Eu acho que o Minas Trend, o que ele tem, talvez, de mais diferente, é que ele é extremamente dinâmico. Eu acho que é uma feira que ela traz, como tem a parte de moda, festa, sapato, bolsa, bijuteria, o perfil de consumidor, ele se mistura aqui dos clientes. Ele tem a roupa de festa, ele tem a bijuteria, ele tem os acessórios, ele tem toda a parte do que está sendo oferecido na feira. O Minas Trend já é a segunda edição que a gente faz esse ano. A primeira foi uma experiência super legal. A gente conheceu vários lojistas de multimarcas de toda a parte do Brasil que vem para cá, de uma qualidade incrível. E eu acredito, sim, que o Minas Trend seja a feira desse setor de acessórios que a gente faz parte, que atraia um melhor público de prêmio para os futuros compradores da nossa marca. Então, a gente está super satisfeito. É a feira do Brasil que reúne muita informação de moda. Eu acho que as melhores marcas estão aqui, os melhores compradores estão aqui. Tem uma qualidade muito grande, tanto de expositor quanto de compradores. Produtos também. E eu acho que quem quer informação de moda, assim, produtos de primeira linha, eu acho que a feira é o Minas Trend. A Minas Trend, hoje, no Brasil, para a gente, do nosso segmento de sapato, é sendo a melhor feira de negócio. Então, eu acho que é uma feira de lançamento mesmo, então, que é a mais importante para a gente. Por isso que eu sempre volto. Há muitos estandes, não sei quantos, mas, na verdade, me impressionou o grande que está este lugar. E também me gostou muito que alguns estandes propõem seu modelo. Mas, assim que se põe a roupa, as prendas, e não pode ver a coleção colgada e também a peça puesta. Me gostou muito. Eu acho muito importante, porque a gente descentraliza um pouco, traz a cara do Brasil mesmo, da mulher brasileira. É inegável o perfeccionismo que a moda mineira tem, assim. Eu acho que isso foi uma coisa que chegou e todo mundo se surpreendeu, sabe? Os bordados, a riqueza de detalhes, e eu gosto muito disso. A moda mineira é uma moda mais ligada a três vertentes, na minha opinião, que são os acessórios, bolsas e sapatos, é muito forte, a moda festa e a moda artesanal. Então, quando a gente junta essas três tendências, a gente tem uma coleção de inverno ou de verão completa. A organização é espetacular, é bacana ter essa plataforma para poder passar tudo isso que a gente sabe que existe e para passar para o mundo, para passar para as minas e para o Brasil. Hoje nós temos, além da FIEM, nós já tínhamos o SEBRAE junto, mas temos também a Codemig, que está adotando o apoio importante. Nós continuamos tendo um empresário do segmento acreditando, trabalhando, criando, fazendo inovação. e escondo aqui cada vez um crescente muito grande. E esperamos que a próxima edição seja melhor do que essa.